Estou recebendo aqui no estúdio a Caroline Dias, ela é escritora e ela vai lançar o seu livro hoje aqui na casa de Antônio Conselheiro. A partir das 19 horas você é convidada e ela vai falar um pouquinho sobre essa obra. É isso, Caroline? Muito boa tarde já, né? Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. É muito emocionante estar aqui em Xeramobim para lançar esse livro, porque é uma cidade que desde que eu conheço o Ceará pulsa a cultura, então estou muito feliz com isso. Desejar boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Ô Caroline, você não é do Ceará, mas tem uma vida inteira aqui no Ceará, né? Explica um pouquinho para a gente. Tenho. Bom, eu sou paulistana, mas os meus pais são de Senado Pompeu, Pedra Branca, então eu sempre tive contato com a cultura nordestina, seja comer cuscuz, seja ouvir as palavras, os dialetos. Então eu acho que tanto nesse livro aqui, como também na forma de falar, né? A gente sente a cultura nordestina com muita força. E aí você vem para o estado do Ceará, agora você está estudando aqui no Xadá, então essa região do Sertão Central sempre agora, agora é a sua região de morada, né? E você vem fazendo esse lançamento aqui na Casa de Antônio Conselheiro. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa sua obra, né? Como é que você chega para a construção do livro Madalena? Explica para a gente. Bom, já mostrar aqui a capa para vocês. Madalena, ele é um livro de poesias, né? E vem muito da minha vivência com o movimento feminista, LGBTQIA+, estudantil. Então, esses textos, esses poemas, eles estão muito relacionados com a luta. E boa parte dessa luta eu vivi aqui no Ceará, entrando na faculdade, conhecendo o que é feminismo, começando a me engajar em lutas estudantis, né? Agora a gente está no momento de greve das federais e estaduais. Então, Madalena vai nesse sentido de me descobrir como uma jovem adulta e também falar sobre essas lutas que são tão atuais que, nos anos 90, 80, a gente tinha uma dificuldade de falar, por exemplo, ah, eu me considero uma mulher bissexual. Ou eu quero ser uma mulher independente. E isso ficava, de certa forma, muito difícil de ser falado e de vivido. E como hoje já não é assim, eu gostaria de tratar isso nesse livro. Foi o que eu fiz. Perfeitamente. E eu tive o cuidado de fazer a pergunta antes, para não fazer no ar. Depois você pegou de surpresa. O livro não tem nada... A Madalena não tem nada a ver com a cidade de Madalena. Madalena é o título do livro e, certamente, através do nome, muitos dos textos identificados, a partir desta figura, desta mulher, a Madalena. E por que... Já vou no nome. Por que a escolha do nome Madalena? Bom, para quem é de Madalena, não se sinta triste. Quero conhecer a cidade. Já conheço pessoas de lá que são artistas maravilhosos. Bom, Maria Madalena é entendido, para quem é de religião católica, eu fui criada na religião católica, como sendo uma mulher que, historicamente, é colocada como uma adúltera. Mas, quando a gente vai olhar os evangelhos apócrifos, que foram aqueles que ficaram fora da versão oficial da Bíblia, ela aparece justamente como uma líder comunitária e como, provavelmente, uma das apóstolas escolhidas pelo próprio Jesus Cristo. Então, a ideia, quando eu descobri isso, junto com a minha revisora, a revisora de toda a obra, é colocar essa perspectiva do que falam dessas minorias sociais, sejam mulheres, LGBTs, nordestinos, como é o caso dos meus pais, pessoas que moram na periferia, pessoas negras, o que é falado dessas pessoas socialmente, que cria estereótipos, preconceitos, e que violentam a vida dessas pessoas. E, na verdade, o que elas são? Então, é fazer um paralelo do que é falado para o que é que realmente acontece. E, claro, que eu não estou aqui para dar voz a ninguém, mas, enquanto uma pessoa que tem contato com essas minorias, que luta com elas e que se vê nesses semelhantes, é o intuito de colocar para fora e incentivar que as pessoas se vejam no livro ou que elas também escrevam por si, que elas coloquem essa narrativa para o mundo ver. Perfeitamente. E você é convidado a estar presente hoje na casa de Antônio Conselheiro a partir das 19 horas, completamente gratuito, você não vai pagar nada, é só você chegar lá e acompanhar esse lançamento que vai acontecer ali na casa de Antônio Conselheiro. Então, uma boa pedida para uma quinta-feira, você leva a sua família, leva os amigos e vai acompanhar o lançamento do livro Madalena. Madalena, vai estar disponível lá à venda o livro? Sim, sim. Quanto custa o livro? Ele está de R$ 43,50. R$ 43,50. Faz no Pix? Sim, crédito, Pix, boleto. Não tem problema, é só você ir lá. E, obviamente, que você vai ter o autógrafo da autora, né, gente? Então, por favor, vai lá, ajuda. É importante, eu sempre gosto de, sempre que eu recebo alguém que vai na Salivre, eu sempre gosto de incentivar que a pessoa compre, porque, de todo modo, a gente sabe que é muito difícil você fazer uma publicação como essa e custa um dinheirão danado, tá, gente? Mandar fazer um livrinho bonitinho desse, com a capa, com a folha, tem a revisão, vai para a editora, volta, tem que olhar e vem a orelha, você vê como é que está, não está assim, não está assado, vai, quantas cópias dá para fazer com o dinheiro que eu tenho, não é assim? É um processo bem gostoso. É trabalhoso, rapaz, dá trabalho, você vê um livro bonito como esse, você diz, não, eu quero um, é tanto, você sabe quanto é para fazer um livro? Então, valorize, valorize, compre, faça a compra do livro, valorize, porque você está ajudando uma escritora que isso vai incentivar, que a Carolina continue escrevendo, continue publicando, isso vai incentivar que outras mulheres também, que outras pessoas também possam, e a gente tem uma região que é, tem muitas pessoas que escrevem, né, e a gente precisa aumentar ainda mais a capacidade, a gente vive, ô Carolina, num dia em que, num tempo que celular ocupa tanta gente, né, e passar um tempo assim, lendo um livro e tendo a oportunidade de você ver, às vezes isso pode ser uma terapia, pode ser uma ocupação muito importante para desafogar também um pouquinho dessa vida corrida da gente, né, Então, vale a pena, e eu peço, vá lá comprar o livro da Carolina, compre, assine, peça para ela autografar lá o livro e faça uma boa leitura, porque eu tenho certeza que você vai se encantar por esta obra. Reforça o serviço, tá, Carolina? Por favor, aqui para a nossa audiência, peça aí para o pessoal, eu lhe ver mais tarde, viu? Bom, gente, estarei sete horas da noite na casa de Antônio Conselheiro, além da venda dos livros, né, autografados, nós também teremos um debate sobre poesia, sobre feminismo, sobre processo criativo, então, para quem está interessado em publicar um livro, quer conhecer esse processo, vamos ter esse diálogo com a revisora do livro, então, teremos eu e a revisora do livro, duas pessoas que participaram ativamente desse processo, para conversar com vocês sobre isso. E lembrando também, Estênia, aproveitando que você falou da questão da publicação, minha editora, ela é de São Paulo, mas é uma microeditora, né, então, não é uma espécie de companhia das letras, que tem um espaço em televisão, grande e coisa e tal, em ônibus, em jornal. É uma editora pequena, ou seja, é uma editora que trabalha com muito cuidado dos seus livros e que, principalmente, tem o interesse em falar com pessoas que estão fora dessa bolha do intelectual, mas todas as pessoas que têm o interesse na obra. Então, por isso que a gente precisa valorizar cada vez mais. E o livro está muito bonito, gente, muito bem acabado, muito bonito mesmo. Vale a pena você levar para casa para presentear também, é um bom presente. Então, está aqui o livro Madalena, da Caroline Diniz, que vai ser lançado hoje, às 19h, na casa de Antônio Conselheiro. Você não pode perder. Nenhum. Caroline, e se eu não puder ir na casa hoje, mas estou assistindo, quero, fiquei curioso, quero comprar o livro. Tem como comprar online, não? Atualmente, nós temos o site da editora e também vocês podem comprar comigo. Pelo WhatsApp, você... Pelo WhatsApp, Instagram, eu estou à disposição. Qual o teu Instagram? Diz aí. É arroba caroline d.escritura. E aí eu vou estar passando... Arroba caroline d.escritura. Aí você pode fazer a solicitação, faz o pagamento e você manda pelos correios. Exatamente. E ainda recebe autografado. E ainda recebe autografado. E ainda recebe autografado ali. Então, ajude e faça essa importante ação, né? Obviamente que você vai ter um excelente material em casa. Caroline, muito obrigado pela presença, tá? Aqui do nosso ponto de vista. Bom evento mais tarde, 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro, para o lançamento do livro Madalena.